Na mira da notícia, oferecimento autoescola em plaque, o menor preço do Brasil por 699, categoria A e B. Célio Dias Moura dos Santos era quem jogava as cartas na mesa de apostas e também fazia parte da organização de tráfico de drogas que era liderada por Maurino Nascimento Silva, que também foi preso no primeiro momento da operação. Como muitos dos frequentadores do cassino eram usuários de drogas e principalmente de cocaína, comercializar o entorpecente no local ficava bem mais fácil. E a venda era feita por Célio, o dili da mesa de poke. No local, a polícia apreendeu todo o material que era usado nos jogos, cerca de 11 mil reais em dinheiro e até moeda estrangeira. A proprietária do cassino foi conduzida para a central de flagrantes. Era nesta casa, aqui na rua Anísio Freitas, no bairro Mafuá, zona norte de Teresina, que funcionava o Mafuá Pouque. Aqui, várias pessoas da alta sociedade nerecinense costumavam frequentar. No momento da chegada da polícia, ainda foi encontrado um menor de 17 anos, estudante de engenharia. Ele foi conduzido até a delegacia e o veículo dele foi apreendido. O Célio era dílio lá nesse cassino e nós constatamos que o Célio, para alguns usuários do cassino, ele fornecia cocaína. A partir dessa informação, nós conseguimos expandir para todas as novas prisões que foram feitas ontem. Conseguimos identificar um rapaz que trabalhava para o Célio, como taxista, para poder entregar cocaína em casas de show da Zona Leste. Também constatamos e identificamos o Maurino Silva, morador do Diceu, que era quem fornecia droga para o Célio. E nessa identificação do Maurino, conseguimos identificar mais três pessoas que trabalhavam para ele na guarda da droga e na redistribuição de cocaína na região sudeste de Teresina. Aprendemos em loco um adolescente, um rapaz que estuda, faz engenharia civil na faculdade particular de Teresina, de 17 anos. Comunicamos ao pai, foi um espanto total do pai. O pai mora no interior, uma pessoa bem estabelecida no interior do estado, que se deslocou a Teresina para poder receber esse adolescente. A princípio, a proprietária está respondendo o procedimento previsto na lei de contravenção penal, que é o artigo 50, que é jogo de azar. Ela mantém uma casa para prática de jogo de azar, no caso, pôquer, com aposta. O nosso entendimento que configura esse artigo da lei de contravenção penal, por isso nós apreendemos esse material, esse dinheiro, e estamos agora finalizando o procedimento para poder encaminhar à justiça.